Olá, eu sou o Matheus, esse é o Lucas Galdino. Fevereiro, carnaval, festas de graça na rua, a agenda de show ela dá uma caidinha e a gente vai todo mundo aproveitar vários dias de festa. E o Lucas tá com um bloco agora também, pela primeira vez. Na verdade, vamos falar certinho, né? O Lucas, ele tem um projeto de gameada, que é um evento muito bacana que acontece aqui em São Paulo, faz um pouquinho mais de um ano. Vão fazer dois anos. Dois anos? Caralho. Dois anos. Tá, a gameada é um evento, é um campeonato de queimada LGBT. A gente faz todo mês, lá no Largo da Batata, jogos de queimada pra galera, tipo, se divertir. A ideia dele é a gente tirar a comunidade LGBT, o estigma de que a gente só fica em lugares noturnos, fechados. Enfim, a ideia é você levar seu brilho, todo seu glamour de dia pro meio da rua e a gente dá pinta, dá close lá, jogando, dançar, um monte de Anitta, Papo Vitária. Enfim, ser quem somos. Essa ideia geral da gameada, né? E que a gente vai levar pro bloco, que vai acontecer agora nosso primeiro desfile, que é um desfile parado, inclusive. É bom ele ser parado, porque, né, não dá pra ir jogando... Exatamente. A gente até pensou em fazer andando, mas aí depois a gente falou, como que a gente vai administrar esses jogos? Isso ia ser impossível. Se uma quadra, parado, no Largo da Batata, já é difícil de administrar, imagina vários jogos acontecendo em um trajeto, assim, que a gente não sabe quantos, enfim, quantos metros, quantos quilômetros dariam. Então é isso, é bom, se você tiver preguiça de andar, você pode ir na gameada pra ficar paradinho escutando uma música. Escutando muita, muita música boa e jogando, claro, né? De DJ, a gente tem a Renata Clark, que é do Desculpa Qualquer Coisa, que é uma festa e um bloco de carnaval de meninas lésbicas. O Arrigo Araújo, que é da Balada das Mais Lindas, que é uma festa... Na verdade, a gente começou com um grupo no Facebook, de uns amigos gays, que foi crescendo esse grupo e hoje em dia é uma festa. A Anny, que é da Sarrada no Brejo, que é uma outra festa lésbica, muito incrível. O Tia Araújo e a Fernanda Fox, que é da Festa Treta. E o Rafa Maia, que faz a Festa Kevin, que é uma festa voltada totalmente pro público gay, uma festa super... ah, não sei como dizer agora. Super nua. Super nua, super nua, assim, da galera que acontece também no centro. Esse é o nosso line-up de DJs. Enfim, vai do brega do norte do país até o pop Britney Spears 2000, sabe? Você vai dançar muito, muito mesmo. De mais atração, a gente vai ter a nossa drag Kendra, Kendra Carter, que vai fazer uma performance lá especial, vocês vão ter que ir pra descobrir. Ela vai fazer a performance com um grupo e a gente vai também ter, no bloco, vai ter um aquecimento pélvico. Que nada mais é... Oi, Matheus, vem cá. Meu, eu acho que o nome já diz tudo, assim. É um aquecimento pélvico pra você soltar pélvis ali. É muito divertido, é muito gostoso. E a proposta, assim, é genial. É a Tiane que faz. Ela vai comandando, ela vai comandando ali. Ela é a condutora pélvica do rolê. Então ela fala, vamos abaixar agora. Agora você dá a tapinha na bunda do seu amigo da frente. Vai virar uma filha indiana, de repente. Mas, assim, eu não sei a forma que ela vai conduzir, porque ela conduz do jeito dela. Então já sabe que aqui, de shortinho, confortável, porque ela é uma aquecimento bem inteira. Exatamente. Inclusive porque o tema do nosso bloco é gay esportista, né? Então a ideia é você ir de shortinho, pega a testeira, munhequeira, vai com o seu tênis de corrida, a gente vai aquecer muito lá. Provavelmente vai ter mais gente do que tem geralmente na gameada. Porque é o Largo da Batata, em pleno carnaval, né? Ali é o lugar, acho que, que mais gera movimento. Sim, vocês já estão preparados pra, tipo... Assim, a gente sempre acha que tá, mas com certeza no dia não vai tá, assim. Porque vai ser por emoção. A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez, de uma forma orgânica. Gritar quem quer jogar e as pessoas ficam lá próximos à quadra. A única diferença é, como é muita gente, a gente vai ter que gradear a quadra. A gente não gosta dessa ideia, mas é uma ideia mais segura. E também pra que, tipo, a multidão... Todo mundo bebendo e... É, pra multidão não, tipo, avançar em cima da quadra e acabar o jogo e acabar com o diferencial do bloco. Então é mais... Vai ter uma quadra gradeada. Eu não sei o que tá acontecendo. Esse ano a galera tá... Esses anos que passaram, as pessoas estão muito mais nostálgicas, né? Tipo, musicalmente e... E tudo, né? Filmes, séries, conversas, etc. Eu acho que a Queimada, ela tem essa vibe meio nostálgica, né? Tem, porque todo mundo brincou disso na infância, né? Então a gente tem umas tiazinhas que vão lá, assim, jogar e é muito divertido. E a gente fez o aniversário de São Paulo, inclusive dia 25 agora. Foi engraçadíssimo, porque param muitas pessoas mais velhas e lembram daquilo, sabe? Tipo, nossa, eu joguei isso na minha infância. Não jogo hoje porque, enfim, não consigo mais. Eu fumei, bebi, não dá mais. É, tipo... Ai, não, eu tenho dor aqui na lombar, não consigo jogar. Mas as pessoas param e é um rolê nostálgico. Que vai... E casa muito bem com o tema do bloco, né? O jogo, porque o nosso tema é um... É, beleza. É esportista, é... Mas a gente vai tentar resgatar uma coisa mais retrô, mais flash dance, assim. Vocês vão ter trio, né? Vamos ter um trio. E o trio também é retrô, né? O trio também é retrô. O trio é um ônibus. É... Eu não sei dizer que marca, que modelo, mas é um ônibus. Qual é a cor? A cor é laranja. Hashtag patrocínio, Hornet, beijos. Viu, se você se sentir sozinho também, baixa o Hornet. Baixa o Hornet, menina. O ônibus é um ônibus laranja. Bem... Eu acho que ele é bem parecido com esse estilo de ônibus escolar, aquele amarelo, sabe? Tipo, bem imaginário popular, assim. Tipo, não brasileiro, né? Tipo, imaginário popular americano. Mas que tá no nosso, querendo ou não. E o ônibus é meio também Priscila, rainha do deserto, sabe? Tipo, vai ser bem massa. Vai ser bem legal. Qual você acha que serão os hits desse carnaval? Você acha que já nasceu esse hit e a gente não vê? Ou você já vê ele claramente? Olha, dezembro eu pensei que ia ser Vai Malandra. Mas aí, eu gosto muito, eu acho a música muito boa. Mas ela deu uma esfriada já. Deu uma esfriada. Ela foi a música do ano novo, sabe? Não foi a música do carnaval. Mas, com certeza, vai tocar incansavelmente. Mas eu acho que Popa da Bunda, que é do piscirico com a tocha. Que tiro foi esse? Eu acho, podia ter sido muito o hit de carnaval, mas as pessoas fizeram o quê? Saturaram. É isso aí, eu acho. Das mais populares, vai tocar muito isso. Popa da Bunda, apesar de, tipo, eu achar que a galera ainda não conhece muito, mas eu acho que tem tudo pra ser o hit do carnaval. Eu gosto muito da música da Gloria Groove, o Bumbum de Ouro. A primeira vez que eu ouvi, juro, eu tava voltando do ano novo, eu tava no carro com meu namorado, dei play, eu falei, hum, acho que eu não curti não, viu? Mas hoje em dia eu me pego cantando, de tão boa que é. Eu acho que quando eu não gosto de primeira, é quando eu fico mais viciado na música. Eu também sou assim. A música que eu falei mal na primeira vez é que eu vou cantar para um caralho. Exatamente. Aí se eu gostei muito da música de primeira, daqui a pouco eu já não vou estar mais ouvindo. Tenso. E aí também eu ouvi a Bumbum de Ouro no show da Gloria Groove, no Sesc Itaquera, e eu fiquei, apesar, quer dizer, o show dela inteiro é foda. É a primeira vez que você tá organizando um bloco, você tá sentindo uma dificuldade pra... Nossa, gente. Dificuldade não seria a palavra, assim, sabe? É muito pesado, é muito difícil, é muito burocrático, questões tipo, ai, prefeitura, ai, CET, e eu acho que em certo ponto tem que ter mesmo essa burocracia, senão vira festa do caqui. Ai, eu esqueci de falar, a gente tá pensando em colocar o nome do nosso trio, porque vai ser um ônibus, e aí tem a Priscila Rainha do Deserto, vai ser a guimada rainha da batata. Amei! Eu esqueci o que eu tava falando. Essa é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil, e aí você, tipo, o bom é que assim, uma coisa que a guimada me mostrou o quão a comunidade é unida. Por exemplo, os DJs vão todos tocar de forma, de graça, mas por apoiar o bloco, sabe? Por apoiar o rolê. É, todo mundo passou algum perrengue, e eu comei pro carnaval, você tem uma história de perrengue, que você passou em algum momento, de carnaval de prostitutes, isso quase foi do meu carnaval, mas foi engraçado no final, algo do tipo. Gente, estava eu, no tarado, inclusive, no tarado de você, foi no tarado? Foi no tarado, em 2016. Estava eu com meus amigos ali, muito divertido, hahaha, bem comecinho de bloco, eu tinha acabado de comprar um celular caríssimo, e aí eu deixei na bolsa da minha amiga, que tava com a bolsa na frente. Aí teve uma hora que eu peguei o celular, olhei as mensagens, porque eu tava de contatinho com o boy, que inclusive é o meu ex-namorado, e aí eu guardei na bolsa dela. Aí, beleza, eu virei pra frente, a gente deu uma dançadinha e tal, seguiu o bloco por celular, menos de cinco minutos, quando eu voltei pra pegar o celular pra ver se tinha resposta, a bolsa dela tava aberta, e eu falei, miga, sua louca, você deixou a bolsa aberta. E ela falou, não! Aí eu falei, puta, meu celular. E aí, quando eu fui ver, tinham levado meu celular. Eu fiquei, tipo, numa bad muito grande. E eu, gente, coisas ilícitas, agora eu vou começar a falar. Eu nunca usei, tipo, droga na minha vida, eu sou muito... Eu fiz pro-air. E aí, eu fiquei tão na bad, tão na bad, que uma amiga que tava nesse rolê, ela falou assim, ai, ó, vamos sair dessa bad, pelo amor de Deus, toma aqui esse quartinho de doce. Aí eu falei, ai, quer saber de uma coisa? Foda-se, perdi meu celular. Tomei. Eu fiquei tão louca. E eu aproveitei tanto o carnaval que eu, no meio do bloco, comecei a chupar o peito da minha amiga. E, assim, eu sou muito bicha, eu não sei porque aflorou o lado hétero em mim, sabe? O lado bi, hétero nunca, né? O lado bi em mim. Eu fiquei muito louca. E, tipo, tudo por conta de um celular, sabe? Mas, assim, foi um perrengue... Que te trouxe uma coisa boa depois. Mais divertido. Mais divertido. Hoje, tipo, essa história é a minha melhor história de carnaval, assim, eu nunca acho que eu vou ter uma história tão divertida quanto essa. Dica de carnaval. Tomei um quarto. Não, mentira. Não sai com o celular de casa. Mas agora, né? Compromisso. Sou casado. Um relacionamento monogâmico. Tem gatas, filhas. Filhas pra criar. Você é um adulto agora, né? Eu sou uma pessoa adulta. Hoje em dia eu faço torta e publico no Instagram a receita da torta, sabe? Tipo, pra você ver como você está adulto, você saiu de curtir o carnaval pra organizar um carnaval. Isso pra mim é muito adulto. É muito adulto. É muito adulto. E eu tenho certeza que eu não vou ficar nem um pouco louco no meu bloco, sabe? Então, você vai fazer assim. Você abre a perna igual a Gretchen e a gente vai escrever serviço dentro do vídeo. Vamos. A gente não tem essa elasticidade. Vou fazer assim. Bom, o bloco da guimada acontece no dia 10 de fevereiro, no Largo da Batata. É um bloco fixo. A gente não vai ter trajeto. A gente vai estar lá das 14h às 19h. Mas é isso. Vai ser incrível. Eu conto com a presença de todo mundo. Vai ser... E já fala também. Então, dia 12 também vai ter guimada. Dia 12 também. A gente vai abrir o Love Fest, que vai ser na Praça da República. A guimada vai ficar na Praça da República mesmo, bem na saída do metrô. A guimada tá no Facebook, é facebook.com.br guimada.sp. No Instagram é a mesma coisa, guimada.sp. Porque se você não é de São Paulo, tem guimadas em outros lugares do Brasil. Hoje eu descobri, hoje, hoje, exatamente neste momento que eu vim pra cá, que existe uma liga... Não, a federação de... Ai, meu Deus, como que é o nome? É... Uma liga baiana. Eu achei sensacional. Baleado. Que é outro termo pra queimada. A liga... A federação baiana de baleado. E aí, eles estão... Então, tem na Bahia, tem BH, que é o pessoal da Toda Deseu, que faz uma... A guimada deles é um projeto cênico, mas tem jogos também, mas é muito mais cênico do que per jogo. Tem o pessoal no Sergipe, tem o pessoal no Rio, tem vários estados. E se no seu estado ainda não tem... Monte. Exatamente. É simples, faça um evento no Facebook, chama As Bichas. As Bichas sempre vão colar. Evento de graça, cerveja... Mas onde vocês colocam as coisinhas, que eu não sei. A gente não coloca nada. A gente não coloca nada. Ah, só fala, se inscreve no canal, gente. Tem aqui embaixo, tem um inscreva-se, compartilhe, curta, marque as gay tudo pra ir no bloco, e ative o sininho pra você receber notificações. Fechou. Dá um beijinho aí e foi. É meio... Axézão Bahia, sabe? Mate Poeira está vivo de novo. Quando eu era criança, eu dançava muito Axé. Teve uma festa de final de ano, que eu ensinei a professora a coreografia de poeira da Ivete Zangalo. E aí o meu apelido durante três anos foi tipo Mate Poeira. O meu e-mail era... O meu MSN era Mate Poeira. Amo.